Estamos de volta com mais um texto do grande autor Mário Quintana, da editora ática do livro Eu Passarinho. Nascido em 1906 e falecido em 1994. Bilhete com endereço. É o título deste pequeno texto. Mas onde já se ouviu falar no amor à distância, no teleamor, no amor de longe? E o sonho é um amor pertinho, um amor juntinho. E depois, esse calor humano é uma coisa que todos, até os executivos têm. É algo que se acaba perdendo no mar, no vento, no frio, que agora faz. Mas, escuta, o que eu quero, o que eu amo, o que eu desejo em ti, é o teu calor animal. E assim, ficamos por aqui com este belo texto do grande autor Mário Quintana. Valeu, tchau, bye.